Olá, irmão! Vamos jogar? Se prepara para a primeira charada. E essa é a mais importante de todas, porque nesse exato momento, do outro lado da cidade, tem uma pessoa que eu injetei um veneno dourado no sangue dela. E provavelmente daqui a três dias ela não vai mais existir. Então, se vocês não solucionar, já era. Havia quatro irmãos, mas eles não somavam em nada. Era mais para 3-0 à esquerda, mas ainda são três irmãs de três pais diferentes. Ligados, você saberá quem é o próximo alvo. Boa sorte, irmão! Por isso que eu estou tentando reproduzir o primeiro alvo para vocês. Ele falou isso para ti? Vocês vão ouvir com os próprios ouvidos. Então, encontrar o CJ agora é a minha missão. Posso botar? Pode. Qual é, cara? Me dá essa merda aqui! Tucano! Não fala nada para ele! Ele é louco! Calado, irmão! Calado! Me dá essa merda aqui! Tucano! Tenho uma pergunta para você, irmão! O que você mais ama na sua vida? Talvez... Eu esteja mais perto do que você pensa! Ele sequestrou o CJ. Entendi. Então, para achar o CJ vai ser mais complicado que a gente faz agora. E se essa pessoa, o veneno dourado... Ninguém. Então, fecha em essa... Peraí, 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 peraí. Não, ninguém. E se for o CJ? Tá, tchau. Você acha que eles estão trabalhando junto? Ô, coronel, quem é a única pessoa na cidade que tem um objeto com o poder de fazer alguém sumir e que é dourado? Outs. Se ele estiver armando para o CJ, armando alguma coisa que vai incriminar ele diretamente com o Boltz, fazer com que o Boltz elimine ele. É. Ele deu três dias. Só que tem um porém... Tem um cara que tem uma prateada. Mas se fosse a prateada, ele falaria. Ele falou um veneno dourado. Ele falou um veneno dourado. Ele falou um veneno dourado em três dias? Ele especificou. Ele disse que já injetou. Verdade. No pouco que eu conheci esse lopadrinho, tenho certeza que ele não prendeu o CJ. Quer que a gente encontre ele. Ele quer que a gente jogue o jogo dele. A coisa que mais me marcou quando o Jimmy reproduziu na nossa conversa de ontem, o áudio, foi ele falar, vamos jogar. Ele é um louco. Sádico. Ele quer que a gente jogue o jogo dele e quer que a gente ganhe os primeiros níveis. Aí, carinha. Faz f*** que eu tentei invadir a porra da tua favela. Mas, irmão, mete o pé. Não é um bom momento. Não tem nada sobre favela. Não tô nem aí. Não tenho mais ressentimento nenhum quanto a isso. Você lembra que você falou comigo cinco minutos atrás? Lembro. Claro que lembro, porra. Tá achando que eu tô com perca de memória, é? O que você falou comigo cinco minutos atrás esse dia? F*** se é a sua favela, Tucano. Enfia essa merda no seu rabo. Eu não quero essa porra. Tô num péssimo dia. Tô pelado no meio do deserto correndo. Não faço a mínima do que tá acontecendo, cara. Onde que você tá? Onde que você tá? Me manda sua localização. Eu não quero te machucar, cara. Entende isso. Pronto. É isso. Daria um belo nome de um filme pornô. Isso. Eu não quero te machucar. Eu tô pelado correndo no meio do deserto. Eu acho que eu tô numa... É, eu tô lendo uma placa aqui. Eu acho que é... High the way. High the way. High the way. High the way. Fechou. Fica parado onde você tá. Tá. CJ, para. Para, CJ. Para. 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 Calma. Escuta o que eu tô falando com você. O que aconteceu? O que foi, carinho? Eu não faço a mínima, porra. Eu tô falando. Eu não quero invadir seu morto, cara. Cara, eu não quero saber de você invadir meu morro. Vem. Vem comigo. Vem comigo. Na verdade, Amadeus, abaixasse o carro. Abaixasse o carro lá. Você não precisa sair do carro. Fechou. Se vira. Vem comigo. Vem aqui. Tá. Rápido. Você tá armado. Tô armado, irmão. Eu tô pelado. CJ, o que aconteceu com você? Eu não faço a mínima. Um cara me deixou um áudio no meu celular falando uma porra de um código, alguma coisa. E eu não sei o que tá acontecendo comigo. Encaminha esse áudio pra mim. Tá. Me manda um ponto, uma mensagem que eu te mando os áudios que ele me mandou. O que que seu número tá salvo aqui? Sugador de oxigênio. MT. Tá, isso não vem ao caso. Tá aí, ó. Vou te enviar esse número aqui. Ah, não. Vou ter que salvar seu número. Que merda. Qual que é seu nome completo? É o quê? Qual que é seu nome completo? Meu nome completo? É. Você, por acaso, trabalha no Serasa? Porque se eu estiver devendo alguma coisa pra você, hoje é um péssimo dia pra você cobrar, mano. Eu só não sei. Vai ter certeza que eu não trabalho pra Serasa. Ah. E você tá precisando da minha ajuda, mas aqui não. Que p***, irmão. Fica tranquilo. Entra no helicóptero. Que baguncinha é essa, cara? Eu não fiz nada. Vamos sair daqui, vamos sair daqui, coronel. Não dá pra ficar aqui no meio da nada. Tá fazendo merda, né, CJ? Entra no Águia. Vambora. Vem, entra no Águia. Me diz o lugar pra onde a gente ir. Não sei que tipo de baguncinha eu tô envolvido. Mas aí, não fui eu. Eu nem sei o que tá acontecendo. Eu nem lembro o que eu fiz ontem. Eu só acordei no meio do deserto com um negócio escorrendo do meu rabo e eu nem sei o que tá acontecendo. Olha só, coronel, eu juro. Eu vou tentar te explicar o máximo possível, CJ, mas deixa a gente chegar no local. Calma. Coronel, você consegue pedir pra ontar aí só um combo, porque senão vai dar merda aqui. Eu não vou mexer no seu coba. O que tá rolando? Tenta aí. Vou trazer uma água pra você. É, eu pedi pro povo vim aqui já. CJ, você pode... Você já me encaminhou os áudios? Eu vou te mandar essa merda. Rico. Aí, eu posso te mostrar um gif que eu tenho aqui no meu celular, mano, de um anão fazendo embaixadinha com a bomba? Pode-se, CJ, não tem problema, mas eu preciso dos áudios também. Engaminha a gente com esses áudios. Os dois áudios da pessoa que te mandou da última mensagem do seu telefone? Os áudios das últimas pessoas que me mandaram? Não, os áudios da última pessoa que te enviou aí falando que você tava com um negócio dourado dentro do teu toba. Olha um pouquinho pra minha cara. Tentando, mas seu nariz atrapalha. Talvez seja por isso. Só tem esse ou tem mais? Não. Escuta, eu trabalho em algum lugar. Você sabe pelo menos quem... Aonde eu trabalho? O que eu faço da vida? Você trabalha de jornalista no Jornal da Cidade, entendeu? Só que você... Deu seu atestado de 10 dias aí. E você tinha arrancado o tampão do dedo. Ai, que droga, cara. Só espera aqui um pouquinho, CJ. Tudo bem. Aí, coronel. Mano, você tá vendo esse áudio? Significa que você sobreviveu à cirurgia. Caralho! Porra! Foi fácil te encontrar. O que eu vi de novo? Bom dia, hermano. Você tá vendo esse áudio? Significa que você sobreviveu à cirurgia. Foi fácil te encontrar. Nesse exato momento, injetei uma... Injeção com um veneno dourado nas suas veias. E creio que você só tem umas... 58 horas de vida. Então... É bom... É bom... É bom você se apressar, porque esse veneno tem alguns efeitos. Você vai perder a sua memória de pouco em pouco. Você vai escutar um pequeno som. E aí, tudo que você viveu por 10 a 20 minutos, você vai ter esquecido. Então, boa sorte, irmão. E se você quiser achar um antídoto, você vai ter que achar... Matar essa charada. Havia quatro irmãos, mas eles não somavam em nada. Era mais pra 3 era a esquerda, mas ainda são três irmãos. De três pais diferentes que ligados, você saberá quem é o próximo alvo. Boa sorte, irmão. Caralho. Caralho, ele acabou de me quebrar, velho. Eu achei que isso tava... Caralho. Que barulho foi esse? Calma. Tudo bem, CJ. Tá tudo bem, cara. CJ, o que acontece é o seguinte. Eu vou tentar te explicar o básico, porque eu sei que daqui 10 minutos você vai esquecer tudo. Novamente. Eu vou ter que explicar de novo e de novo e de novo. Se for injetado em você, aparentemente é um veneno. Um veneno dourado letal. Você tem 58 horas de vida e eu tenho que encontrar o antídoto resolvendo uma charada. A cada minuto que passa, você começa a piorar, o vírus começa a corroer o seu corpo e o seu cérebro. Você passa a esquecer as coisas cada vez mais rápido. Droga! E é por isso que muito provavelmente você não se lembra de nada. Ah, você tá de sacanagem com a minha cara. Não. CJ. Oi. Então estamos. Definitivamente nós estamos, cara. Você tá percebendo como o teu corpo tá reagindo? Eu tô. Eu só venho algumas coisas na minha cabeça e toda hora tem uma música, coronel. Tem uma merda de uma música, coronel. Olha pra mim. Não é a do High Mood, não, né? Não. É uma música. Parece uma... E aí vem uma tremedeira e eu fico pensando... Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Mas eu não faço a mínima do que tá acontecendo aqui, coronel. Me ajuda. Você é o homem da lei, cara. Tu treinou pra isso, cara. Tu treinou pra isso, cara. Faz alguma coisa. Me dá um tapa na cara, sei lá. Um antídoto. Escorrer. A porra de um cara... Eu quero... Ai, porra, eu tava... Ai. Melhorou, né? Ai. Quebrou, velho. Saiu um pouco de sangue? Ai, velho. Eu vou chorar, velho. Você não consegue se recordar de nada, CJ. Eu tenho alguns pequenos flashes. Esse remédio tá fudendo a minha mente. Quais flashes? Fala tudo. Pode falar tudo. Desenha, escreve. Tá. Se prepara. Pega um bloco de nota que eu vou falar tudo que tá se passando na minha cabeça agora. Tão preparados? Rápido. Pode falar. Claro que não, mas não. Vamos lá. Ronaldo97prime. Aquela porra é muito rara e não tá saindo na figurinha de ninguém. Gastei 47 mil reais no FIFA. Me bater um lixo. Posso falar pra você, Vinícius Júnior também tá uma merda, mano. Eu devia ter mudado meu time, mano. A 4442, acho que talvez seria um pouco melhor. Tem que abrir live daqui a pouco. Aí eu abri uma live. Se eu abro uma live, eu começo a fazer um conteúdo. Eu faço conteúdo. Beleza. Eu como um café. Se eu pego um café, se eu cozinho um ovo, se eu cozinho é meu. Se eu dou 10,50, 3 reais a mamadinha dividido por dois, chego aqui e tenho uma charada. Me pegaram eu. O padrinho. O quê? Não! Para com isso, cara. Ele me pegou, me capturou, me levou. Ele tá me levando, ele tá me levando, ele tá me levando. Hã? Tá? Não? Não faz isso comigo. O quê? Você falou da minha irmã? Irmão, vou te dar uma facada. Você não vai fazer nada com a minha irmã. Foda-se a sua irmã. Então por que você tá fazendo comigo? Eu também não sei. Resolve essa charada. Hã? Agulha no meu cu. De nada. Um remédio dourado. E aí eu acordei pelado. Em algum lugar. É isso. É tudo que tá na minha mente nesse exato momento. Puta que pariu. Ok. CJ. Oi. Quem é sua irmã? Você tem um ponto, hein? Eu nem sabia que eu tinha uma irmã. Eu tenho uma irmã? Caralho, vocês têm que me apresentar ela, cara. Que foda. É disso que eu tô falando, coronel? Já pegou a minha irmã? É, você tem uma irmã. Você realmente tem uma irmã. Ela falou que só precisava... Documentação do sobrenome. Quente. E quem seria a minha irmã? Quem? A Loli. Nossa, esse nome é muito familiar. Verdade, eu tenho uma irmã. O nome dela é Loli. Não é esse nome, mas ela é a Loli. É, ela é uma Loli. Deus nos ajude. Tá. Mas, além dela, você tem mais irmãos? Não. Só o Kono. Então, você tem o Kono e a Loli. É. E a Loli é filha de quem? Quem é o pai da Loli? Uh. Quente. Você não sabe. Eu faço a mínima. E quem é seu pai? O meu pai? É. Eu também não sei quem é meu pai. Aí, Coronel, você me conhece há quanto tempo? E quem é o pai do Kono? Há muitos anos. Uh. Eu tenho algum pai? Se eu tenho, eu esqueci. Eu não conheci o seu pai esse dia. Cara, o RP do Piozinho é embaçadíssimo. Ele falou pra mim que ia dirigir um caminhão e sumiu. Acho que ele deve estar até hoje, no trânsito de São Paulo. Faz 25 anos. Ela estava no forro, Gordão. Eu sei lá, porra. Poxa, eu estou aqui também. Coronel, a gente tem três. Tem um desconhecido. É. Tá. Esse quarto elemento, então. Havia quatro irmãos, mas eles não somavam em nada. Era mais pra três, era a esquerda. Mas ainda são três irmãos. De três pais diferentes, que ligados, você saberá quem é o próximo alvo. Merda. Será que é aqui? O quê? Faz sentido. O quê? Calma, é uma charada. Três irmãos diferentes. Quem andava junto no passado, CJ? Tu, o Kono e depois quem virou teu irmão? O Gab. O Gab. E vocês são ligados por três pessoas. Quem é a quarta pessoa que liga vocês? Bolts. Uh! Ele está chapado, mas eu estou gostando. Eu estou maluco, eu estou maluco. Sim. O CJ e o Kono, eles eram unicarne. Eles faziam tudo juntos, só faziam merda na cidade inteira. É. E com o tempo, eles acabaram conhecendo o Gab. Três começaram a andar juntos. Rau, rau. Certo. Quem liga vocês três, que são de pais diferentes, porém irmãos? Nenhuma pessoa que liga vocês. Sei lá. Não sei se isso faz sentido. Vocês trabalhavam todos para o Bolts. Continua, continua. Eu estou gostando da sua intuição. Vai, continua. E por isso o veneno dourado. O quarto elemento é o Bolts? Então é ele que vai tomar um veneno dourado? Não faz sentido, mas será que é ele que consegue te salvar? É o quê? Por que ele seria o quarto irmão? Não faz sentido. Não, não. É irmão. Não faz sentido agora. Porque ele seria um patriarca, um pai, um chefe. Não, não faz sentido. É. Eram de três pais diferentes. Alguma coisa. Ou sem uma hierarquia, ele não seria irmão. É verdade. O Gabi já foi declaradamente seu irmão, Cid? O Gabi? Quem é Gabi? Quem é Gabi? Vocês andavam juntos. Eu andava com o Gabi? Irmão, eu andava com o Claudinho do Lava Jato, o Cono e um cara com a perna torta. Não faz só a mínima de quem seja um Gabi. Foda. O que é esse cara aqui? O que é esse cara aqui? Eu tô cutucando, eu tô cutucando, eu tô cutucando. Relaxa. Então a gente tem CJ, Honor e Loli. É. Quem é o quarto? Tá. Vocês já pararam pra colocar essas... Essas charadas escritas por papel? Alguém já teve essa ideia? Levanta a mão, quem já teve essa ideia? Não. Só eu? Quatro irmãos, compadre... Ok. CJ. Oi? Escreve a charada pra mim que você lembra. Só um estando. Tá, tá aqui no meu celular. Ó, eu vou falar de novo. Não posso deixar isso. Eu vou morrer. Exatamente, palavra por palavra. Eu quero pegar as primeiras letras de cada palavra. Vamos ver se faz sentido alguma coisa. Tá. Espera. Caralho, essa tá difícil, mano. Ai, que droga. Tá, espera, deixa o áudio começar de novo, que eu esqueci como é que volta. Tá, vamos lá. Pega aí, ó. Havia quatro irmãos, mas eles não somavam em nada. Eram três erros à esquerda. Eram três erros à esquerda, mas ainda são três irmãos. De três pais diferentes, que ligados, você saberá quem é o próximo alvo. É isso. Tem alguma coisa fazendo sentido pra mim? Quatro irmãos que não somavam. No celular, quando a gente vai salvar um número, bracinho no meio, como se fosse subtração, certo? Certo. Então soma. Ok. Até agora bate. Não soma. Uma subtração pra separar o número de telefone. A charada diz três zeros à esquerda. Então, zero, 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 sete, sete. É o número que ele me manda. Espera. Oi? Então, cuatro, zero, zero, sete, sete, como é que é? Segura. É porque não faz sentido. A charada fala que os zeros estão à esquerda. Então o zero, 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 não soma. Coronel, alguns dias atrás. Cara, tudo ligou É um telefone que o CJ me falou, cara O CJ falou pra todo mundo Um telefone que tava ligando pra ele Que tava tentando entrar em contato com ele alguns dias atrás Quando tava tendo a operação de vocês Quando tava tendo a operação de vocês nas docas Era o número, era 000 Eu não sei se é 777 ou 077 Acontece que o telefone não Tá dando área Nossa Espera, ele tá caçando um alvo Então talvez seja esse o alvo, então Esse alvo tá com seu endido Espera, eram 4 irmãos Se você tá seguindo essa linha de raciocínio De um telefone 4 irmãos, 3 à esquerda, 00 É 000777 Mas de onde é que você tirou esse 7?